Oi, oi pessoal, cheguei por aqui de novo, gente, domingão, dia 20 de outubro, pra falar pra vocês os presentes do ciclo 17 Natura, né gente? Nós estamos aqui no ciclo 16 de abril, estamos no 15 e antecipou o 16, então vou falar as promoções do ciclo 17 Natura pra vocês. Aliás, só os presentes, gente, eu não vou falar todas as promoções da revista, não, somente os presentes, você tá aí com a revista ciclo 16, não tem a 17 ainda, então fiquem ligadinhas pra ver quais os presentes do ciclo 17 Natura, pra você tá aí comparando, gente, em que deve investir, quais as novidades, quais os novos kits do ciclo 17, né? Então vamos lá, gente, na capa temos aqui, ó, essencial novo, né, por sinal muito bom, eu gostei da fragrância, senti aqui o cheirinho, ó, que tem cheirinho isso aqui, né, eu senti, e super gostei, gente. E você, consultora, vai investir ou não vai investir em novo, essencial, é, novo, essencial, como é o nome, meu Deus, senti, né, masculino e feminino. Gente, os argumentos, assim, se você comprar, gente, é como se você tivesse um argumento pra sugestão de presente. A pessoa chegar pedindo um presente, fulano, me indica aí um presente pra tal pessoa, aí, ó, tô aqui com o lançamento do essencial, senti, masculino ou feminino, gente, o pessoal gosta de novidade, gosta de lançamento. E pra presentear também, gente, é uma, é uma novidade, né, é uma, então, eu acho que eu vou investir pra, justamente pra usar esse argumento, né, que é um lançamento, que a fragrância é, é boa, né, porque não tem essencial com cheiro ruim, não, né, gente. Eu gostei do cheiro. Então, gente, vai tá aí, essencial, senti, masculino e feminino, cada um por R$159,90 para o consumidor. E vai uma caixa, né, pra você colocar, não, uma sacola, na verdade, a caixa você tem que pagar. Então, tá aqui, ó, gente, essencial, senti, masculino e feminino por R$159,90 cada um. Não sei se vai tá na imbatível pra nós, consultor, não sei ainda. Não sei também se vai ter brinde aí no ciclo 17, sarrafo, né, que chama, não sei se vai ter. Se eu soubesse, eu até arriscaria não pedir mais nada do R$169,00 pra pedir no R$179,00, mas eu não sei se vai ter sarrafo. Gente, falar em sarrafo, vocês, consultoras, vocês gostaram do modelo que foi esse ano dos brindes? De 100, começa assim, 80 pontos, você ganha um cremezinho de mão, aí vai, você ganha, se você chegar a 100, você ganha outro brindezinho, para chegar a 200, ganha outro brinde, 300, outro brinde, 400, aí chega mil, é, de 80 até mil, acho que a cada 100 é um brinde, né? Aí, quando chega em mil, passa pra dois mil, gente, aí foi onde eu parei, não teve condição não de eu fazer mais mil pontos, porque eu fiz mil pontos, né? Aí, pra eu ganhar outro brinde, eu tinha que fazer mais mil pontos, aí eu vi que não compensava não, eu parei nos mil e pronto, acho que eu fiz mil, cento e alguma coisa de ponto. Agora, se com mil e cem eu conseguisse ganhar outro brinde, eu ia tentar, com mil e duzento outro brinde, eu também ia tentar, mil e trezento, mas não, aí, quando chega em mil, pra você conseguir outro brinde, você tem que fazer mais mil pontos. Assim, eu entendi, né, gente? E eu acho que é desse jeito. Mas achei legal que, além dos brindes, tinha uma pontuação, né? A Natura liberou uma pontuação pra você resgatar produtos, eu achei bem interessante. Eu achei bem interessante a questão de a gente ganhar até mil pontos. Aí, de lá, daí, pra diante, eu não achei tão interessante não, gente. Então, a gente tem que fazer muitos gastos pra conseguir aí o resto dos brindes. Sim, vamos aqui, gente. Vamos ter o kit do Natura Homem Sagaz. Perfum, acho que é um produtinho de barba. Não, gente, é um shampoo. E um sabonete por R$179,90. E vai na sacolinha laranja da Natura, gente, as novas sacolinhas, gente. Perfum maravilhoso, mas é aquela questão, gente. Eu tenho que, se tiver um kit mais vendável pra mim, eu vou escolher aquele mais vendável ao invés do Natura Homem Sagaz. É uma fragrância boa, mas o pessoal não conhece. E, assim, se tiver caiaque tradicional e o Sagaz, eu vou investir em caiaque. Porque o preço é melhor e sai mais. E esse aqui, o pessoal gosta, mas não é, assim, o favorito do pessoal. Agora, o caiaque, a gente sabe que é um clássico. Todo mundo gosta. Todo mundo compra pra presente. E tem o preço melhor, né, o caiaque. Aqui, o próximo presente, gente, é o Luna. Clássico, né? Vem aqui um desodorante, colônia 75ml, um hidratante iluminador 100ml e um hidratante pra mão 40g. Tudo isso, gente, por R$149,90. E vem uma sacolinha P. Vai uma sacolinha P. E outra sugestão do Luna, gente, é o perfume, o hidratante, pro corpo 100ml, o de mão 40g. E uma caixa de sabonete, gente. Aí acrescenta a caixa de sabonete e acrescenta o preço. Vai pra R$174,90. Então, ó, duas sugestões de presente e Luna para nós, consultoras, comprar. Nós, consultoras, comprar e os clientes também, né, gente? Você, consumidor, também comprar. Sugestão de presente, mamãe e bebê, gente. Vem uma colônia 100ml, um shampoo 100ml, um condicionador 50ml, uma caixa de sabonete em barra 2 unidades, uma sacola P. Por R$19,90, gente. Eu não sei se tá no ciclo 16, eu não prestei atenção. Mas tá valendo super a pena, gente. Esse presente aqui, mamãe e bebê, você pode desmembrar, você consultora, e vender itens separados, gente, pra você conseguir aí lucrar mais. Dependendo aí do que que você quer ganhar, né, gente? Que preço é muito relativo, é muito assim. Eu tenho o meu, você tenho o seu. Cada um tem o seu preço, né? Então, outra sugestão aqui, gente, de presente é o todo dia, flor de pera e melissa. Se eu falar que eu já senti o cheiro, gente, aqui. E o cheiro é super agradável, gente. Diferente. Muito bom. O kit vai vir o body splash, o creme e o sabonete líquido. Nova fragrância todo dia, gente. Flor de pera e melissa. Por R$7,29,90, gente, vem a sacolinha marronzinha, aquela antiga, viu, gente? Ó, lindo, 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 pra presente esse kit. E você pode desmembrar, gente. Você pode desmembrar esse kit, ó. Creme com a colônia, vender pra um cliente. Sabonete líquido. Não. Sabonete líquido com a colônia pra um cliente, né? Sugestão do presente. Daí você pega o hidratante, bota sabonete em barra, pode ser do branquinho. Faz outro kit, gente. E se você quiser, você pode acrescentar esse valor aqui, ó. Você vai acrescentar o sabonete, coloca os valores do sabonete. E se quiser, você vai acrescentar aí o valor. Além aqui dos R$7,29,90, viu, gente? Eu vi uma mulher mostrando a sugestão de preços dela aqui no canal do YouTube. E ela coloca tudo a preço cheio, gente. Tudo a preço cheio. Ela sugerindo que... Assim, ela faz vídeo, né? Mostra pra outras consultoras. E elas sugerem que tô... Que... Ela faz preço cheio, gente. Eu não. Essa é a natura da muita oportunidade. Vem produto no preço promocional. Eu não faço preço cheio. Não tem nem perigo. Mas, é que nem eu falei. Agora há pouco, gente. Cada um que sabe os seus preços. Cada um sabe o que quer ganhar. Eu sei que você vendendo tudo a preço cheio Vai interferir de você vender mais. Porque os clientes não é bobo. Eles estão sempre de olho em... Em preços, né? Nos status dele... Eles não tem o contato só de uma consultora. Eles tem contato de várias consultoras. E ali eles vai vendo quem tem o melhor preço, gente. E eu faço assim. Eu procuro ganhar meus 35%. E, às vezes, ganho até além disso. Tá dando pra eu fazer desse jeito. E... Cada um é cada um, né, gente? Vai ir de cada um. Esse negócio de preço. Você não pode fazer igual o meu. Eu não faço igual a você. É da meta de cada um, né? Vamos aqui pro caia... Kit caia coceano feminino, gente. Vai vir o perfume. CML. Creme hidratante. CML. Um sabonete em barra. E uma sacolinha P laranja. Por R$144,90. Tá aqui, ó. Caia coceano feminino. Kit por R$144,90. Caia coceano masculino. Vai vir o perfume. CML. Desodorante CML. E um sabonete também por R$144,90. Vai vir a sacolinha laranja. E você vai ter a sugestão de comprar só o caia coceano por R$109,90. Vai vir a sacolinha laranja. Tá aqui, ó. Ele sozinho. Gente, os presentes estão bonitos também. Do ciclo 17. Tá muito bonito, viu? Os presentes. Nessa página 16, gente. Vamos ter o presente essencial clássico, né? Porque isso não pode faltar pra presente de Natal. Vai vir o perfume. O desodorante. E um creme mão 40 gramas. Por R$204,90, gente. E o cliente vai levar essa linda caixa aqui, ó. Vai levar seu presente nessa linda caixa aqui, gente. E nossa consultora pode desmembrar o kit, né? Vender esse kitzinho. Uma lembrancinha, né? Pode vender o perfume, que já é um lindo presente, pra outro cliente, gente. Então, é isso. Vamos ter o presente essencial exclusivo também, gente. Perfume. Creme de barbear. E bal pós-barba. R$204,90. Vem uma linda caixa, gente. Com detalhe verde. A Natura vai mandar pra vocês, gente. Mas é dos animes quando é um kit assim, gente. Que produto de barba. Eu não tenho muita venda. E eu prefiro não investir mais em kit que tem produto de barba. Porque sai só o perfume. E eu acabo perdendo os produtinhos. Às vezes é produto de barba e vem é shampoo. Às vezes sabonete líquido. Eu sempre acabo perdendo. Tem ali uns que já não tá servindo mais. Que é hidratante masculino. É gel de barba. Tem uns ali que eu vou ter que retirar da prateleira. Não vendi. Fiz promoção de tudo quanto foi jeito. E eles não saíram. Então, gente. O kit essencial exclusivo masculino vai estar por R$204,90. Então, eu acho que eu não vou investir nele. Logo, eu pedi do tradicional no ciclo 16, né? Vamos aqui pra próxima sugestão de presente. Presente Natura Una Brilho Palette. É um palette multifuncional, gente. Multifuncional que a gente entende. Eu acho que é porque serve de vários. Serve de blanche. Pode usar na boca. Pode usar que nem sombra. Eu acho que é isso, né? Então, um palette multifuncional. R$159,90. Vai a sacolinha laranja. Outra sugestão aqui é um lápis cajal, uma máscara e um batom extremo conforto e uma sacolinha R$144,90. Gente, como é caro. Aí você pode escolher a cor do batom do seu kitzinho que você escolher. Tem duas opções aqui de cor de batom. Muito caro, né, gente? Se maquiar galinha, uma. Porém, são de excelente qualidade. Aqui na página 19, outra sugestão de presente, gente, é o perfume Una Brilho e um batom. Por R$244,90. Vai uma linda caixa. Viva Natura vai mandar. E se você quiser só o perfume Una Brilho, vai ser R$214,90. Eu acho, eu não sei o preço ainda de quanto vai vir na, o preço pra nós, né, que pode vir na imbatível. Mas eu pedi na 16, o preço tava bom, tava ótimo. Pedi só o perfume, não pedi os batom, não. Aí no 17, possivelmente, eu não vá pedir o perfume Una Brilho, não. Próximo presente aqui, gente, é o presente Natura Homem clássico. Vem o perfume. Um hidratante de mão, ó. 50 ml. Um desodorante hidratante corporal. Ó, um kit masculino com dois hidratantes, gente. Eu não vendo, eu não vou investir. Até queria o Natura Homem, porque eu não tenho nenhum. Mas eu não vendo esses produtinhos de creme, creme pra homem. E até veio no ciclo 16, eu não pedi. Ainda pensei em pedir, mas quando eu vi esses hidratantes de homem, eu não pedi. Então vai tá aí, gente, três produtos por R$174,90. A Natura vai mandar aí uma caixa, ó. Acho que possivelmente ele não vai vir na imbatível, porque veio no ciclo 16, na imbatível, gente. Vocês prestem atenção, vocês consultoram, que alguns produtos que veio na 16, na imbatível, tá de novo na 17, mas acho que não vai tá na imbatível. E o preço muda de uma revista pra outra, gente. Às vezes é um acréscimo de R$10,00, eu acho que... Assim, você esteja reparando, gente. Se você não fez o pedido 16 ainda, tá vendo a revista da 17 agora, aí vocês analisem. A melhor forma de vocês economizarem, gente. Que isso é bem importante pro seu negócio, vocês economizar. Porque o dinheiro tá bem difícil. Outra sugestão aqui, gente, é o presente UNA com hidratante corporal. Presente UNA com hidratante corporal. Então vai vir o perfume, 75ml, e um hidratante, 200ml, por R$299,90. Gente, é o UNA tradicional. Muito bom também. Quem sabe aqui, ó, se ele vier na imbatível, já invista, né? Porque o UNA novo eu pedi, eu já pedi na 16. E tem outra sugestão aqui, é de você pedir só o perfume por R$204,90. Todos acompanham a sacolinha laranja. Lindo pra presente, gente. A gente vê se a imagem já fica com vontade de comprar. Ver esses brilhinhos aqui. Acho que é melhor, né, ficar olhando essa revista. Olha, porque eu tenho que vir aqui, né, dizer pra vocês. Mas, se eu ficar só olhando, só olhando, eu vou, já fico assim, preparando outro pedido. Nem começou ainda, eu já fico pensando em fazer pedido. Aqui, gente, o próximo presente é um kit de shampoo Lumina Reconstrução. Tem um shampoo, um condicionador, uma máscara e uma caixa. Por R$99,90. Eu acho que ele veio no 16 também, esse kit, no 16. Próximo presente, gente, é o presente Amazon completo. Vem um frescor 75ml, que é uma colônia. Um óleo trifásico. Uma polpa hidratante 400ml. Por R$169,90 vem a sacolinha marrom. Vem a sacolinha marronzinha ainda. E aqui, outra sugestão, é a colônia 75ml, hidratante 400ml, por R$719,90. Também da mesma linha Amazon, gente. Então, você vai ter duas sugestões de presente com os produtos Amazon. Muito boazinha a fragrância, eu senti o cheiro na revista. Muito bom. Aqui, uma sugestãozinha de presente infantil, gente. De Natal, vem a colônia Pig Pega. Uma caixa de sabonete em formato de folhinha, 3 unidades. Uma lancheira. E uma sacola laranja, por R$164,90. Gente, esse kit infantil, R$164,90. E outra sugestão, é a colônia Pig Pega e uma caixa de sabonete, por R$104,90. Vem também a sacolinha aqui. Outra sugestão do presente, é o presente de Lia, gente. Tá no ciclo 16, que eu me lembro. Perfume, 50ml. E uma colônia, 200ml. É excelente, maravilhosa. Esse presente, gente, por R$179,90. Acompanha a sacolinha laranja. Possivelmente, na 16, tá por R$169,90. Eu não sei de certeza, mas eu acho que é R$10,00 de acréscimo. De uma revista pra outra. Muito bom esse kit, gente. A gente sabe que ele é ótimo. É uma pena que nem todos os kits a gente possa estar aproveitando, né, gente. Porque a gente tem que escolher. E quem é diamante, ela exige, por exemplo, um combo de 5 kit logo. Então, você bota ali o código e já vem 5 kit igual pra você. Então, se você escolhe lá pedir dois combos, você vai pagar um valor alto, eu quero dizer assim. E você não fica muito imaginando um querer mais sugestão de produto. Que você já escolheu o seu. Que no meu caso, eu escolhi os principais presentes no ciclo 16, que eu trabalho lá. Porque eu acho que o primeiro ciclo de presentes é o melhor. É o que tem de melhor se aproveitar. É no primeiro ciclo. Então, eu investi muito lá. E no 17, assim, é uma coisa imprevisível. Eu não sei se eu vou investir. E vai depender aí se as condições melhorar. Outra sugestão de presente, gente. Na página 26 do Humor A2. Masculino, né. A gente sabe que é masculino. É um perfume 75 ml. O Del Corporal, né. Não. É um perfumezinho 25 ml também. E um shampoo. Tudo isso por R$164,90 pra você, cliente. E pra nós, consultora, tirando o nosso ganho. Eu não sei se tá na imbativa, gente. Lindo, lindo o presente. Ó, ideal pra desmembrar, né. Você vende o perfumezinho, o shampoo pra um cliente. O perfume sozinho pra outro cliente. Que quer presentear aí, de repente, o pai. Um tio. Um compadre, né. A mãe quer presentear um filho. Aí você vai sugerindo aí, de acordo com os seus clientes. Vamos ter nesse outro lado o presente, o meu próprio perfume 75 ml. Del Corporal. E um... Uma geleia de banho. 200 gramas. Tudo isso por R$164,90. Ideal também, gente, pra desmembrar. Acompanha a sacolinha laranja. Mais uma sugestão aqui de presente, gente. É o presente Natura Humor Mais Fácil. Uma colônia 25 ml. A miniatura, né. Um batom. Multimix cremoso. E um esmalte. Por R$129,90. E vai numa caixa linda, gente. Ó, tá aqui a caixa. Ó, o perfumizinho. 25 ml. Um esmalte e um batom. Por R$129,90. Nesse outro lado, temos um kitzinho do Todo Dia. Manga rosa e água de coco. Tem duas sugestões. Então, eu não sei qual eu vou falar primeiro. Vou falar primeiro essa. Aqui vem o creme 400 ml. Um hidratante mão 50 gramas. Ou 50 ml. Um gloss labial. E uma sacola por R$89,90. A outra sugestão é um creme 400 ml. Um creme mão 50 ml. Um gloss. E uma necessaire por R$129,90. Todos acompanham essa sacola, gente. Então, a diferença de um para o outro, um é R$90,100, 110, 110, 120, 130. Um é R$90,00. O outro é R$130,00. Pode-se dizer. Aumenta R$40,00 de vida necessaire. Então, se você tem venda para necessaire, você compra o kit com necessaire. Se não, você investe nesse, gente. Eu não costumo investir em um kit que tem esses acessórios. Mas está em cada uma, né? Vamos para a página 30, gente. Sugestão aqui de lembrancinha. Vamos ter aqui. Um hidratante, tâmara e canela, 100 ml. O corpo, né, gente? Um creme para as mãos 50 ml. E um sabonete em barra. Aí vem uma caixinha envelope. Esse kitzinho por R$49,90, gente. Lindo para lembrancinha. Lindo para quem quer uma coisinha mais barata, né? Podemos também estar desmembrando. Então, está aí essa sugestão. Mais abaixo vamos ter o kit que é um creme em mãos 50 ml. Também tâmara e canela. E um sabonete em barra. Por R$29,90. Acompanha uma caixinha envelope. Daí está em você, consultora. Se quer investir nesse presente. Por R$29,90. Eu não costumo investir nesse modelinho de lembrancinha. Acho caro ainda. Nesse lado vamos ter o presente natura. Todo dia sereia de avelã. Porque acho que teve aí um ciclo que disseram que ia ser o último ciclo, né? Era assim. Mas ele voltou. Está aqui, né? No ciclo de Natal. Vem um body splash. Hidratante 200 ml. E um sabonete por R$99,90. Está aqui, ó. Dá uma sacolinha marronzinha ainda. Mais uma sugestão de presente, pessoal. É uma caixa de sabonete. Banho de prosperidade. 4 sabonetes, pessoal. Aí tem as fragrâncias. Por R$27,60 por cliente. Lindo, linda a embalagem, gente. E sabonete, olha aqui. E os sabonetes todos decorados. Deve ter umas mensagenzinhas. Tudo escritos em alguma coisa. Ou são dois que estão escritos. Então, caixa com 4 sabonetes. R$27,60. Não sei se eu disse R$27,90 anteriormente. Outra sugestão, gente. É o perfume Rio Festa. Por R$139,90. Vai a sacolinha marrom. Gente, para ser sincero, esses perfumes. Rio Festa. Rio não sei o quê. Para mim não teve, assim, agradável o cheiro. Mas para mim não teve saída. Então, vai estar por R$139,90. Viu, pessoal? O perfume Rio Festa. Para ser sincera, quando eu vejo assim, eu não sei se é para homem ou para mulher. Eu ainda não leio muito para saber se é para indicar para homem ou para mulher. Mais uma sugestãozinha de presente aqui, gente. Já tem 26 minutos. É o presente castanha. Que vem. Uma polpa castanha. 75 gramas. Uma polpa hidratante para o corpo. 100 ml. E um sabonete líquido. 100 ml. Por R$99,90. Pessoal. E vem uma caixa linda, ó. Para colocar os produtos. Presente caiaque tradicional por R$174,90. Vem o perfume. 100 ml. E um hidratante grande. 300 ml. E vem uma sacola laranja. R$174,90. Presente caiaque feminino. Eu não pedi no ciclo 16. Presente caiaque masculino. Perfume del corporal. E um produto de barba. R$174,90. Ele também está no ciclo 16, gente. Presente caiaque. Trio de del corporal, gente. Humor próprio. Meu primeiro humor. E... Beijo de humor. R$84,90 o trio. Vou apressar aqui para terminar, gente. Sugestão de presente. Sabonete Ecos. R$39,90, gente. Caixa de sabonete da linha Ecos. R$39,90. Presente Crisca. Perfume. Sabonete líquido hidratante. R$144,90. Acompanha a sacolinha laranja. Está aqui o presente. Está aqui a sacolinha laranja. Presente. Frambuesa e pimenta vermelha, gente. É uma lembrancinha. É um sabonete líquido CML. E um creme hidratante CML. E uma caixinha envelope por R$39,90. Está aqui. Está aqui a caixinha envelope. Presente Natura Faces do de batom, gente. Vem dois batom. E uma caixinha personalizada por R$54,90. Mais abaixo vamos ter o presente. Mamãe bebê mini sabonetes. Uma caixa com seis sabonetes 25 gramas cada por R$39,90. R$39,90. Nesse lado vamos ter o kit pitanga preta. É um creme 200 ml para o corpo. Uma polpa para as mãos 40 gramas por R$64,90. Vai uma caixinha envelope. Aqui vamos ter o kit serve. Amêndas e flor de ameixa. Vai um óleo 200 ml. E um hidratante 300 ml. A mesma fragrância por R$114,90. Gente, adivinha só. Vai uma caixinha verde. Aquela caixinha que você pensou que não ia ver mais. Ela vai acompanhar o kit do óleo serve. Aqui, gente, sugestão de presente crepe a ver. Vamos ter uma frasqueira térmica por R$75,90. Sempre bom investir em algum produto crepe a ver. A gente vai ajudar aí na educação do país. Mais abaixo vamos ter o presente natura crepe a ver. do de cadernos por R$26,90. Um envelope com dois cadernos por R$26,90. Gente, tá aí que eu tô assim, eu tô olhando de novo pra ver se não tá errado. Gostei do preço, viu? Dois cadernos da linha crepe a ver por R$26,90. 80 páginas cada, cada caderno. E se eu não entendi errado, é um envelope com dois cadernos por R$26,90, gente. Depois eu vou estar perguntando à Lili pra eu poder pedir. Aí aqui, gente, monta o seu presente, né? Você escolhe os produtos. Daqui tem um hidratante pras mãos, 40 gramas. E um sabonete em barra por R$35,90. Na compra de qualquer combinação, recebo uma sacola de presente com laço. Então, é isso, gente. Meia horinha de vídeo. E acabou-se, viu, pessoal? Espero que vocês assistam o vídeo todo. Já deixa a curtidinha se começar a ver o vídeo, gente. O intuito sempre é de ajudar vocês com o futuro. Que não tem a revista ainda, mostrar os presentes do ciclo 17 Natura. Então, um excelente domingo pra vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.